O romance de Lionel Shriver, intitulado em português na tradução brasileira Tempo é Dinheiro, traz uma dedicatória. Ela escreveu para Paul, na perda, libertação, em Loss, Liberation. Essa dedicatória, com essa inscrição na perda, liberação, pode já ser vista, pode já ser lida como um mote. Algo que vai ser retomado ao longo da narrativa. O que é que a perda traz de libertação ou não? O que é esse ir-se libertando na perda, através de ir perdendo. Então, tem já aqui inscrito, em sua dedicatória, algo que vai sendo desenvolvido, desdobrado, em múltiplas variações ao longo do romance. Nós, virando a página, nós encontramos uma epígrafe de Benjamin Franklin, em Conselhos a um Jovem Comerciante, de 1748, conhecido, não é? Essa frase é conhecida, muito dita, muito citada, sempre retomada. Tempo é Dinheiro. Então, essa epígrafe, na tradução brasileira, dá título ao livro. O título, na verdade, não é esse na edição em inglês. Na edição em inglês, o título é So Much For That. Tempo é Dinheiro, também é um mote que acompanha esse primeiro mote, na perda-liberação, que vai sendo tematizado ao longo do texto, ao longo do romance, nos seus vários capítulos. E é quase impossível, se nós nos detivermos um pouco, olhando para esta epígrafe, é quase impossível nós não nos perguntarmos, se tivermos um mínimo de espírito e de consequência, se tempo é dinheiro. Então, dinheiro é o quê? A questão vai aparecendo ao longo do livro. Logo no início, nos primeiros parágrafos, um dos personagens, a narradora vai dizer que um desses personagens, já vamos ver quem é, não parecia incomodado com aquilo que lhe pertencia ou não lhe pertencia, embora tenha sido comprado com o dinheiro dele, com o dinheiro que ele havia ganho. Então, este Tempo é Dinheiro já indica, já anuncia alguma coisa que vai ser desdobrada, tematizada ao longo do texto, e que tem a ver com o que é que se compra ou o que é que não se compra, o que é que pode se comprar ou o que é que não se pode comprar, e o que é que nos pertence disso que nós compramos. o que é que é que é nosso, disso que nós temos, o que pensamos ter, e que está em nossa casa, o que são os nossos pertences, as nossas posses. E, se avançamos um pouquinho no texto, há uma pergunta aqui que pode se fazer em relação ao estatuto do dinheiro enquanto meio ou enquanto fim. A narradora vai dizer que um personagem, de olho em seu verdadeiro objetivo, o dinheiro, gravitava, gravitara para Nova York, fora para Nova York, esse personagem, que já vamos ver quem é. Então, há um momento dado aqui no texto, o dinheiro até aparece como um objetivo. Purpose, uma finalidade, um objetivo, não é? E nós ficamos assim um pouco, não sei se inquietos, mas ficamos nos perguntando, mas será que é um meio mesmo? Não só para nós, que estamos leitores, mas para esse personagem, porque vamos ver que, numa discussão com a sua mulher, a sua mulher, ele vai dizer que não quer dinheiro para ficar rico. Então, para que é que ele quer dinheiro? Se tempo é dinheiro, será que, revertendo a ordem da frase, então será que se tempo é dinheiro, dinheiro também é tempo? Será que queremos dinheiro, não como um fim em si mesmo, mas como um meio para ter tempo? Ter tempo para o quê? O tempo vai aparecer logo nas primeiras páginas, tematizado no contraste que há entre o tempo que se tinha e que se tem quando se é criança e quando se era criança, qual é a diferença entre ser criança há um tempo atrás e ser criança hoje. Então, o título do livro, na verdade, não é tempo, é dinheiro, na versão em inglês. E a expressão inglesa, so much for that, tem uma certa ambivalência, tem uma certa ambiguidade, porque pode significar, assim, lida, ouvida literalmente, tanto por isso, não é? So much, tanto, por isso, for that. Esse that, esse isso, o quê, não se sabe o quê. Não sabemos, ao abrir a versão inglesa, imediatamente o quê. Então, mas já ficamos com essa expressão, se a tomarmos não enquanto forma de expressão idiomática, mas na sua literalidade, já ficamos pensando tanto por isso. Mas isso o quê? O que é o isso que custa tanto? Então, já ficamos, desde logo, no título da versão inglesa, com uma interrogação. O que é o isso que custa tanto? Então, há um excesso, não é? Há um apontar para um excesso, para uma desmesura, uma desmedida, nesse so much. E o que é isso de que se está falando? A expressão em inglês também pode significar, por exemplo, quando se estavam fazendo planos e os planos não correm como foram planejados, podemos também dizer so much for that, para isso do que estávamos falando. Então, estávamos querendo ir à praia e começou a chover, por exemplo, né? Então, a gente vai poder dizer alguma coisa assim, so much for the beach. Já era. Algo assim como em português, mas o, ah, começou a chover, a praia já era, já não dá. Isso pode ser um dos outros sentidos da expressão em inglês, so much for that, so much for the beach, daquilo que se estiver falando, não é? Então, o que é isso que já era? Quando se abre, quando se pega no livro, na versão inglesa, a pessoa fica logo se perguntando, o que é isso que já era? Já deu, já não dá mais, já foi. Então, essas são umas interrogações que nós ficamos com elas logo de entrada, antes até de começar a mergulhar nas linhas desse romance quando temos entre as nossas mãos. Então, mergulhando agora um pouco no capítulo primeiro, no primeiro capítulo, a abertura pode nos surpreender. O romance, no primeiro capítulo, abre com uma inscrição, uma entrada, assim, um cabeçalho antes do texto mesmo e diz o nome. Então, já temos aqui o nome do personagem, Shepard, Armstrong, Necker. Temos um nome de um banco, uma conta, Merrill Lynch, conta número 934-23-F917. Já a primeira, digamos, gargalhada, a primeira risada pode já acontecer, o que é isso de abrir um romance com o número de conta. Vemos que é do mês de dezembro de 2004 e que o valor que está nessa conta parece, assim, um valor bastante abastado, volumoso, mais de 700 mil dólares. por que é que essa romancista resolveu abrir o romance com essa indicação? Então, o título do livro sendo, na versão brasileira, Tempo é Dinheiro, abrindo o livro com o romance com uma indicação de uma conta, ficamos, já assim, nos perguntando o que vai acontecer aqui à volta dessa questão do dinheiro. Os nomes talvez possam ser sugestivos. Vemos que ele se chama Shepherd e ficamos, assim, perguntando se foi uma brincadeira com as palavras, provavelmente, teríamos que perguntar para a romancista, mas provavelmente, sim. Shepherd significa pastor, no sentido de pastorear ovelhas, gado, não necessariamente no sentido religioso, mas também poderia ser uma indicação nesse sentido, já que o pai do personagem é um homem religioso, um pastor, no sentido minister. E aqui, então, o personagem chama-se Shepherd, pode ser um pastor, e, na verdade, na sua forma verbal, não no nome, pastor, em inglês, Shepherd pode significar levar um grupo de pessoas até um lugar, não é? Então, neste sentido, pode querer dizer conduzir, levar até um lugar, um grupo de pessoas, onde talvez essas pessoas não quisessem ir. então, pode ser de maneira, assim, mais ou menos insinuosa, mais ou menos cuidadosa, ir levando as pessoas até um lugar. Então, logo no início, logo de entrada, com o nome Shepherd, nós temos uma, talvez, um sinal de qualquer coisa em relação a este personagem. O nome de família dele é Knacker, e que também pode fazer rir, também pode ser alguma forma jocosa de dar algumas indicações. Então, Shepherd, Armstrong, Knacker, porque Shepherd significando pastor e na sua forma verbal pastorear no sentido de levar até um lugar, conduzir um grupo de pessoas onde elas não queriam ir. Armstrong, se dividirmos a palavra, não é? Ficamos com um braço valente, poderoso, strong, não é? E Knacker, que também na sua forma verbal pode significar quebrar algo, to Knacker, mas enquanto, ou também no segundo sentido, cansar, pode significar cansar alguém, esgotar alguém. Então, aqui é uma riqueza logo no título, logo na indicação do nome dos personagens e a Knack, vamos ver, vai surgir de novo esta questão, é também uma, um dom, ter, um Knack pode ser, ter um dom, ter uma aptidão para alguma coisa, um talento, uma destreza para fazer isto ou aquilo, uma certa habilidade. e a Knacker também podia ser um comprador de animais e levar os animais para o matador, pode ser, talvez, uns tempos, idos, antigamente, os cavalos, por exemplo, e para fazer disso ou comida, ou fertilizante. Então, pode também ser um comprador de velhas estruturas para um aparelho qualquer para decompor os constituintes desse aparelho, os materiais e, ao decompor esses materiais, revender. então, há aqui toda uma riqueza semântica que, logo de entrada no título e no nome. E eu acho, talvez, que a autora não esteja fazendo isto assim, sem saber. O nome do banco, quando eu li a primeira vez, eu quase, eu ri, quase eu ri, não, eu ri. Merrill Lynch, porque eu li Merrill Lee Lynch. Pode ser uma brincadeira com Merrill, porque a raiz Merrill Lee, fazer alguma coisa do modo feliz, alegre, não é? A raiz de Merry Christmas, Feliz Natal, quando se deseja Feliz Natal a alguém em inglês. E Lynch, que parece quase uma piada macabra, significa linchar, não é? Então, se tivesse um i a mais, um 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 y a mais, um y no lugar do l, afinal, então seria um um linchamento alegre. Então, o nome do banco poderia ser uma brincadeira com as palavras, em que o banco seria um banco do linchamento alegre. Então, o romance abre como uma pergunta. Aqui na tradução da Vera Ribeiro, na tradução brasileira da Vera Ribeiro, ela traduz por o que pôr na bagagem para o resto da vida. Então, de entrada, uma meditação sobre o resto da vida, o que nos resta de vida, uma interrogação sobre isso, what do you pack for the rest of your life, o que também poderia ser traduzido por o que você bota na bagagem para o resto da sua vida. Então, o que você bota, o que você vai botar, o que você botaria na bagagem se você estivesse partindo de viagem sendo essa viagem sem regresso, que talvez seja já uma imagem da vida. A viagem é uma imagem antiga da vida. Então, há uma pergunta inicial que vem se juntar com um tom quase solene àquelas indicações semânticas dos nomes do banco e do personagem que são jocosas, que parecem, no mínimo, engraçadas quando lidas no sentido inglês e etimológico da língua inglesa. A encenação inicial neste primeiro capítulo é entre dois personagens, o Shepard, portanto, cujo diminutivo é Shep, e a Glenys, a sua mulher. E nós vemos que eles vão na tradução está escrito excursões de pesquisa. Nas excursões de pesquisa, ele e Glenys nunca as haviam chamado de férias. mas Shep sempre levava a coisas demais. Então, aqui é uma pergunta de o que é que se leva, quem é que viaja mais, quem é que avança mais, o mais carregado ou o menos carregado. Então, essas excursões ou essas viagens de pesquisa, trips, podem ou não podem ser chamadas de férias. ao momento dado, vê-se que a esposa, a Glenys, quer chamar de férias ou chama, ela comete um deslize e chama de férias, mas o Shep, não, ele não acha que são férias. E o que é que se carrega e o que é que se prevê ou não prevê quando se parte. Então, há uma meditação literária romanesca sobre o que é partir, o que é que é ficar. o que é que é isso de ir embora ou não ir embora e o que é que se leva. Primeiro, se indica que Shep levava coisas demais. No caso das, de haver alguma eventualidade, alguma contingência. E depois, na linha seguinte, a frase quase que contraria ou contradiz o que se apresentou antes, alguém que leva coisas demais. Porque agora, neste caso, diante das eventualidades infinitas, o seu impulso, o impulso dele, de Shep, era não levar nada. Então, a primeira cena é esta. O que é que se leva, o que é que não se leva, e para onde é que se vai, para onde é que não se vai, e com quem é que se vai, com quem é que não se vai. O Shep está fazendo a sua mala, está preparando a sua bagagem, e está se perguntando o que é que ele leva. E nós descobrimos que ele quer ir embora, que ele quer deixar os Estados Unidos para ir para os países, um dos países que foram chamados, que se chamam, nessa terminologia estranha, que é Terceiro Mundo. E aqui o Shep aparece quase como um ladrão, ele quer roubar a própria casa. Ele quer ir embora, mas parece que está meio atrapalhado, porque não sabe se virar, se a esposa dele virar com ele, e ele quer levar a esposa, quer levar o filho para outro lugar. Então, o que é que é isto de ser o ladrão que rouba a própria casa? O Shep está querendo ir embora, parece que rouba a própria casa, o que é que isto quer dizer? E então, ele vai botando coisas, pequeninas, na sua bagagem. E vemos que aparece aqui uma expressão que nós ficamos assim, nos perguntando o que é que isto quer dizer, que é a outra vida, afterlife. A expressão inglesa pode somente ser traduzida por a vida de depois, após vida, a outra vida que virá. Então, o Shep está querendo ir para um país do terceiro mundo, porque lá o seu dinheiro, os seus dólares americanos vão valer menos, desculpa, vão valer mais, e então ele terá como viver em outras condições. Então, essa pergunta de onde que se vive e em que condições se vive. Ele está querendo ir embora e não sabe se a mulher quer ir com ele. Eles já fizeram viagens para outros lugares antes e está se perguntando se desta vez se ele apresentar as coisas como um ultimato, se a esposa dele, a Glynis, virá ou não com ele. Então, há aqui uma interrogação nesse sentido. O Shep está